Olá, cês tão bão? Eu espero que tão. É isso aí, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, cola, 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 vem colar com o Giga, é isso aí. Se não me conhece, eu pesquiso os preços de hardware do Brasil inteiro e tento te apresentar aonde está mais barato. O meu Discord tá na descrição, é importante que você entre porque é lá onde pinta as primeiras promoções. E vem colar comigo, se inscreva no Giga, pior que tá, não fica por conta disso, você vai se unir aos patrulheiros do preço baixo. É isso aí. O apoia-se tá na tela, quem quiser fazer uma doação, gosta do meu trabalho, você pode doar qualquer valor, doado com amor, a gente recebe com muita gratidão. Beleza? É isso aí, tranquilo, show de bola, feliz 2021 pra cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, tudo de bom sempre. Estamos aqui na Terabyte, na loja do tiozão, e ela voltou, hein? A RX 5500 XT de 4 GB voltou no pressão, R$ 1.200, não tá ruim. A gente sabe que na Combat tava por R$ 1.150, tava mais barato, porém essa placa tá escassa. Ele não tá encontrando fácil e a Terabyte tá com preço ok, não tá num preço bom, mas também não tá num preço ruim, né? R$ 1.200 dá pra encarar. Lembra você que quando chegou ali final de setembro, início de outubro, quando a gente teve bons preços de placas de vídeo no meio da pandemia, que até nos deu uma certa falsa esperança para a Black Friday, quando tava muito bom, essa placa Kabum vendeu ela por R$ 1.100, quando tava muito bom. A Kabum fez R$ 1.100 à vista, R$ 1.200 e pouco no cartão. Então, R$ 1.200 não é o preço que a gente gostaria, né? Inclusive, há uma semana atrás, há poucos dias atrás, tava na Combat por R$ 1.150. Mas não é um preço ruim, dá pra pagar. E essa placa, até eu tô pensando em comprar pra trazer testes para o canal. Estou analisando, né, o que eu vou fazer. Porém, cara, é uma placa excelente pra R$ 1.80p. Porque aguenta rodar praticamente todos os jogos de R$ 1.80p e R$ 1.60. É uma placa bem decente. Os novos lançamentos, como Cyberpunk, Valhalla e Legion, ela já passa um pouco de aperto, mas... Não se preocupem, né, porque foram muito bem lançados esses jogos. Mas a grande maioria dos casos, você vai ter um gameplay bem decente, uma placa bem interessante. Inclusive, está evoluindo, já está encostando na R$ 1.60p, é uma realidade. É uma placa interessante, sim, tá? E o preço, como eu estou dizendo, não tá maravilhoso, mas também não é um preço ruim. E essa placa tinha acabado na terabyte, vai acabar de novo. Então, eu aconselho você a pensar seriamente nessa compra. E a vantagem que tem de você comprar uma placa dessa, é que você tem um bom preço de revenda. Essas placas mais em conta, placas de entrada, você perde menos preço quando você vai revender elas. Então, você acha no mercado essa placa usada por R$ 900, R$ 850. Daqui um ano, pode ser que você consiga mais ou menos esse valor. Vai depender do que acontecer daqui um ano, né? São coisas que não tem como a gente premeditar. Mas o que a gente observa é que placa no Brasil, mercado de usados, tem um preço até relativamente interessante. Então, você não vai perder tanto preço nessa placa. Que é diferente de uma placa mais cara, né? Então, é uma boa opção. E essa marca Power Color é uma marca grande, uma gigante lá na China. Porém, é uma placa que está agora no Brasil. Só que você está comprando pela terabyte, tem um ano de garantia. E isso te dá uma certa segurança. Porque a estrutura dela é uma placa bem basicona, tá vendo? O sistema de refrigeração é bem okzão e tal. Não é uma placa 5 estrelas, mas como tem um ano de garantia, a placa é nova, dá pra encarar, entendeu? Não é ruim, não. Bom, a gente tem uma fontinha pra ela aqui agora no Mercado Livre, através da loja Siberiano, que é uma loja séria. Quase 18 mil vendas. Você pode comprar despreocupado. Tem 24 unidades. Vai acabar agora. Presta atenção. É urgência. Essa fonte é urgência. Estou repetindo. Fonte é urgência. Da GameMax GM500. Ou seja, o modelo de 3 anos de garantia que a GameMax dá. Esse modelo GM, a GameMax vai te dar 3 anos de garantia direto com ela. Tem que se cadastrar no site da GameMax pra ter garantia estendida, tá? 500 watts por R$255,00 com frete grátis. Cara, agressivo. Corre, porque vai acabar. Ah, R$255,00 com frete. Cara, tá muito bom o preço. E essa fonte tem 3 anos de garantia. Essa é a CEL80 Plus Bronze. Tem nota fiscal. O cara coloca aqui com NF, com nota fiscal. Vai ter os 3 anos de garantia. Essa empresa já fez quase 18 mil vendas. É uma empresa séria. Então, realmente, é um produto. Urgência. Urgência. Estou repetindo. As avaliações estão excelentes. Essa marca GameMax é uma marca que está crescendo. A Teclab já testou esse produto. Já aprovou. Principalmente essa versão GM. Foi o que a Teclab realmente testou. Então, você pode ficar despreocupado. Pode comprar a sua fonte. Porque a qualidade é interessante. Fora a garantia de 3 anos por R$255,00 com excelente preço. Um outro produto também que vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Estou falando. A AMD no Brasil está escasso. A gente não está tendo AMD no Brasil. A gente está tendo poucas unidades. Esse processador é o Ryzen 5 1600, porém a sua versão AF, que é a versão refresh da primeira versão. Já é em 12 nanômetros. É a estrutura do 1600 na engenharia Zen Plus. O Thales, que é um inscrito muito especial, que a gente tem um parceirão meu aí, um dos braços direitos que a gente tem no canal, trouxe para a gente essa promoção no Discord, está vendo? Você não pode perder o Discord. E está nos falando que o cupom para esse processador é o Processador 5. Você vai digitar na hora de comprar na Kabum, Processador 5. Ele vai sair por R$616,00 à vista. Cara, é um excelente preço. É um excelente preço. Esse CPU, quando, lá para outubro, setembro... Na verdade, eu comprei o meu. Eu tenho um CPU desse, tá? Eu comprei o meu em agosto. Na época, ele era R$699,00 em promoções. Dificilmente ele caía abaixo disso. Eu lembro que se fizeram uma promoção dele de R$629,00, eu perdi e fiquei puto da vida. Eu tinha comprado por R$700,00. R$616,00 é bem agressivo para ele, tá? A Kabum está de parabéns. Kabum, salve. Que Deus abençoe a Kabum aí, a todos os funcionários, os trabalhadores, os profissionais que trabalham dentro da Kabum, que tem contato comigo, que me ajudam sempre. A empresa tem os seus problemas, mas o que a gente observa é que ela tenta realmente resolver os problemas, né? É o que eu sei. Os inscritos que tiveram problemas com a Kabum, pelo que eu tenho acompanhado, estão conseguindo soluções para esses problemas e é isso que importa. Eu desejo que a Kabum cresça ainda mais esse ano. Cara, 6 núcleos, 12 threads, tá vendo? É um 6-core, né? O clock dele é 3.2, 3.6 e não é um clock tão alto. Tá vendo? Ele é 12 nanômetros. Então, ele é a versão AF. Tá vendo aqui? AF Box. Então, não é o 1600 antigo. Na prática, esse processador é um 2600 com cache L3 reduzido e com clocks levemente reduzidos. Em games, a diferença dele para o 2600 é muito pouca. A média é de 2 a 4 FPS. Então, é basicamente um 2600. Tá? É basicamente um 2600. Você vai pagar nele 616 reais à vista. Vai acabar. Isso não vai ficar muito tempo. Então, me escuta. Tá querendo comprar AMD? Ah, eu comprei uma B450, querendo um 3600. 3600 no Brasil tá muito caro. Quero comprar um Brasil. Quero nota fiscal. Quero garantia. Tá aí. É um excelente CPU. Tá? Ele é inferior relógico ao 3600. Não precisa nem da gente comentar isso. Só que é um CPU legal, cara. Ele entrega praticamente em todos os jogos 60 FPS, né? Os jogos mais recentes, o Valhalla, o Legion e o Cyberpunk, ele chora um pouquinho para entregar 60 quadros, né? Ele já apanha um pouco. Mas é um CPU que vai te dar uma boa longevidade, sim. Ainda vai aguentar um bom tempo, né? Vários jogos ele entrega bem. Ele faz. Você tem uma ideia? A gente vai fazer um teste daqui a pouco. Ele faz mais de 200 frames do Fortnite no competitivo. É um processador interessante, cara. 6 núcleos, 12 threads. Os 616 reais é um excelente preço. E uma placa-mãe para ele, que é inscrito também nos indicou. Uma Aorus B460M aqui na Kabum. Salve o pessoal do Akabum mais uma vez aí. 719 reais à vista. 846 reais a prazo. Eu acho um preço bem mais ou menos. Porque na Combat essa placa estava 700 reais redonda. Estava 699. Só que acabou, né? Mas se você quiser uma placa boa, top, está aí uma excelente placa, cara. Eu tenho essa placa. Hoje essa placa está no computador do meu filho. Essa Aorus M. É uma excelente placa. Nada reclamado. Era uma das placas intermediárias e tops que a gente tem no mercado, entendeu? Então, Aorus é Aorus, né? É um chip muito bom. Uma placa muito boa. Tem uma construção interessante. Tem antecipador aqui de M2. Tem antecipador no VRM. É uma placa legal, cara. É um preço que eu vou falar assim, não é um preço ruim, mas também não é um preço que eu acho muito bom, não. E só para eu deixar claro para algumas pessoas que às vezes confundem as coisas, eu tenho amizade, sim, com o pessoal da Akabum, com funcionários da Akabum, assim como eu tenho com a Terabyte, com a Pichal e companhia. Eu tenho uma boa relação com essas lojas porque eu não sou hater. Eu não quero ser hater. Eu sou um cara que eu acompanho as lojas e tento fazer uma ponte entre o consumidor e a empresa de forma saudável. E eu tento lutar para a empresa sempre melhorar o preço, mas de forma saudável, sem denegrir a empresa, sem bater na empresa. Quando a empresa comete algum erro, eu tento cobrar de forma saudável. Eu tento ajudar as duas partes, né? Acompanho quando acontece o problema, mas eu não sou hater, entendeu? E eu tenho, sim, boas relações. Porque até mesmo a gente tem que ter boas relações. Porque como é que você quer que a empresa nos ajude? E se você vai querer malhar ela, ou se você vai querer ter péssimas relações com a empresa, como é que a gente vai conseguir que a empresa nos ajude a solucionar problemas, entendeu? Mas eu não sou patrocinado por nenhuma delas diretamente, e eu tenho a liberdade de divulgar aonde está o melhor preço sempre. É isso? É assim que funciona o meu canal, beleza? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Se inscreva. Um abraço. Feliz 2021 e até a próxima.